A CIDADE NO BRASIL Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, Nunca lestes que o Criador, desde o início, fez homem e mulher? E disse, Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL